Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nas poções. O que é que tem aqui que pode me ajudar? Poção de sono. Cultivar cano. Crueldade, o número necessário para causar o acerto crítico e reduzir em 1. Toxina presa da serpente. Elixir da resistência. Psica. Poção de cura. Força de gigante das nuvens. Pode ser. Verme púrpura. Malícia. Cobre sua arma com veneno. Ao atingir o alvo, precisa passar no teste de resistência ou sofrerá cegueira e venenamento. Não é bem isso, não. Veneno de draw. Óleo da diminuição. Cultivo arcano de novo. Banimento. Ao atingir o inimigo, ele precisa passar no teste ou será banido por dois turnos. Poção de voo. Coloca animais, não vai ser muito útil agora. Moco de carniça. Sofre paralisia. Gigante da colina. Aumento sua força para o 21. Velocidade. Bônus de mais de 2 na classe de amarradura. Vantagem no teste de resistência e destreza. E o dobro de velocidade de movimento. Alívio evangelical. Segura no meu pé. Movimento tardiloso. Invisibilidade. Pedra de árvore. Bom sempre. Poder mágico de batalha. Cuidado de arcana, né? Salto glorioso. Resistência a fogo. Relistido heroísmo. 10 pontos de vida temporário. Visão no escuro. Hum... De habilidade de enxergar no escuro. É diferente de cegueira. Então nada disso aqui me ajuda. Dito isto. Dito isto. Vamos aqui... Por tipo. Eu vou ativar a corneta dos... Dos trolls, cara. Dos trolls... Dos ogros. Que eu acho que nessa turma aqui... Eles não vão durar muito tempo não. Mas... Trombeta de guerra. Tinha um outro do... Do carnissal, né? Não. Do golem de carne. Mas eu acho que esse do golem de carne ficou no segundo ato. Eu não acredito. Justo, né? Muito justo. Eu acho que só dava pra ser utilizado no primeiro ato. Ah... Que pena. Gastei uma ação? Deixa eu recomeçar aqui. Eu vou utilizar algum desses venenos na minha arma. Principalmente o paladino. Porque ele bate, né, cara? E aquela do banimento é interessante. Você acerta um, baniu. Acerta outro, baniu. Então eu vou banindo... As pessoas. Sacou? Sacou? Provavelmente o do carnissal também não iria servir de absolutamente nada. Tô pensando na possibilidade de fazer um termópolis nessa escada aqui. Sacou? Juntar todo mundo. Trazer todos os meus bonecos pra cá. E aí todo mundo vai ter que fazer esse funil. E aí, meu irmão? Vamos nessa. Deixar o pau torar. Malandro. O que você faz isso? Me dá um ódio, compadre. Pensando aqui se eu... Acho que eu vou fazer isso, véi. Vamos fazer essa mega termópilas aqui. O problema é um Brauma que vai jogar só... Vai demorar um pouquinho da... 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 Talvez atrapalhe um pouco. Nice! Só vai, irmão. Então, Brauma. Dá um jeito de andar pra cá. O toque necrótico também tem uma parada que ele acerta de muito longe. Aí é que fode, né? Eu vou tomar esse ataque de oportunidade. Yes! Boa! Muito boa. Muito boa mesmo. Não. Eu quero aquele que fica... escuro de fé. É esse o cara? Peraí. Chama um guardião divino. É isso mesmo. A dark lady's foes must die. Tchau. 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 Acho Tô curtindo, hein Estou curtindo o que tá surgindo aí Estou em uma situação de ataque de oportunidade pra caramba Com certeza Era essa... Isso que eu não queria, velho Mas não tem como escapar, bicho Ah, o toque necrótico no arco Mais um passinho Ih, tá cercado, hein, papá Que beleza, hein Ui, eu tô com desvantagem pra acertar esse cara Estava Nossa, que dor, cara Pode dar, pode dar Olha isso, velho 27 de dano Beleza Will Passinho Ah, velho, esse lance da cegueira aqui É, velho, esse lance da cegueira aqui É, velho, esse lance da cegueira aqui É, velho, esse lance da cegueira aqui Caraca, eu não tenho o que fazer com ele, velho Não posso, não dá pra fazer nada com o Will Absolutamente nada O que eu poderia fazer Um pouco arriscado Seria Passo nebuloso Não dá pra fazer Por conta da merda do Bicho, não dá pra fazer nada com o Will Nesse turno Não consigo fazer nada com ele Esse movimento que eu fiz Não me ajudou Vou ter que botar ele de volta pra cegueira Porra, sacanagem, velho Vamos ver mais alguém se inscrevendo no canal Muito obrigado Beijo drenante Dá um beijo no inimigo Enfeitiçado pelo seu chato Hum Ok Passou no teste de concentração em um Mas perdeu no outro Boa Por essa eu não esperava Gruda nela, meu irmão Gruda nela Putz, aconteceu muita coisa E você vê que não é nem a Vicônia Que tá dando trabalho, bicho Vinte e nove, maluco Eu poderia ter causado tanto dano Quem é que tá com toque necrótico? Cara, por enquanto Estamos na parte de HP Tá tudo sob controle Estava, né? Estava tudo sob controle Trinta Caralho Cinquenta e um de dano Em um turno Não tá rolando, velho Cinco E, tipo, é um minion Não é nem a boss O cara deu cinquenta e um de dano Em um turno Um bravo já era Um bravo já era Cara, é o seguinte A gente precisa Destruir os caras Da cegueira Por quanto Por quanto É porque todos os inimigos São muito poderosos Todos Sem exceção Pô, os caras Estão na cegueira De novo, né? Próximamente Ué Ah, build É, eu tentei alguma coisa, né? Não chega muito perto, não Erro crítico For never Don't listen Ah Ah Sai da cegueira? Não me importa Tô fora da cegueira Porra, o jogo Porra, por que o jogo Permitiu que eu fizesse isso, véi? Porra, agora eu me senti roubado, véi Sem sacanagem nenhuma Me senti roubado Começou a musiquinha de novo Ah, eu quero pegar Eu vou pegar essa mulher aqui, ó Nossa, passou no teste de concentração duas vezes Cretinice Vai, tem praticáveis esses caras, pô Esses aqui, ó Os inquisidores Tá impraticáveis São quantos? Tem dois Aqui tem dois Ah, um Brauma vai morrer, né? Mas eu posso me curar Pelo menos um pouquinho Ó Ó É o mínimo 17 de dano Agora bateu o... O necrótico Mas esse combate Tá melhor do que os outros Porra Esses caras serem imunes A... A escuridão Tá muito complicado pra mim Uh, aconteceu alguma coisa com o meu boneco aqui, hein? Vale Aí Perdeu a concentração Minus uma escuridão E é bem a The Will, eu acho Só que o Will tá com Tá com esse brother aqui no encalço dele Eu vou ter que utilizar meu ataque Pra me livrar desse cara aqui, véi Não consegui? Consegui Infelizmente Esse cara não tinha... Ele não tava livre de ataque de oportunidade, cara? Bom, vamo lá Vou ter que desengajar Eu vou ter que 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 ter Pô, minha flachada tá muito estranha Vai nela, amigão Vai com tudo Boa Sobrevivência é o que importa Sobrevivência é o que importa Tome Pô, matei o cara, hein Inquisidor É nóis Caraca, eu tô usando muito minhas habilidades Como é que tá aí? Toque necrótico? Não tenho Mas não tem meio mundo de gente, véi Pode vir Matou eu Errou 23 mais 9 Não tá rolando, véi 30 Mais 31 Mais 32 60 E 2 de dano 62 de dano, véi O Minion Tá rolando, véi Tome Cara, olha a situação do Astarion Ah, eu vou voltar pro Cadê aquele com O Gale Eu acho que esse aqui Rapaz Sem condições, pô Os caras tão causando Mais de 60 de dano, pô É muita coisa É muita coisa Peraí, não matou? Não, velho, eu não Aí tem que ter muito sangue Sangue frio, velho Ai, meu Deus do céu Caraca A ideia da termópila Assim, eu não consegui fazer o que eu queria ter feito com o... Com o Will Eu vou tentar de novo, né? Eu vou... Deixa eu carregar aqui do Will de novo Porque eu não consegui nem fazer o que eu queria com o Will Sacou? O lance da Termópilas Era trazer a galera Fazer a fome de Haddad De Haddad no meio A fome de Haddad no meio Daquela meiuca ali E deixar o Will lá atrás E aí quem chegasse nele Ele utilizava O ataque básico dele de magia Nossa, bicho Tá muito ruim, velho O combate tá muito ruim A fome de Haddad Cara, que ódio Tendo esse bicho, velho Que ódio Tendo esse porra, velho Acho que eu vou meter a fome de Haddad agora Eu posso conjurar três vezes, né, velho Então vamos destampar uma logo Que atrasa o turno da galera Eu vou arrumar alguma desgraça Essa mulher aqui Pra ver se Tá arremessáveis Um de dano Doze a vinte e um Doze a vinte e um Quatro Cinco Vou usar um desse Cara, velho Ah, mano Ai, que nojo Que nojo Que nojo desse jogo Bicho Puta merda Que nojo, cara De novo Que nojo Pai Não De novo Pai Que nojo O barril é esse aí, ó. Inquisidor. Lembrando que o Brahma queria ser inquisidor, é, quando crescesse, né? Já meteu o cegueiro lá. Beleza. Mas já mudou um pouquinho. Eita. Ai, saiu. Conseguiu sair. Alguns não conseguiram, não. Ó, e vai manter o cegueiro de novo, ó. Duas cegueiras. T.G. T.G. Let's go. Seguirão é o meu ovo. 80% de chance, hein? Ah, interrompeu a escuridão. Boa. Era pra ter movimentado ele primeiro, né? E agora o Will tá meio que enxergando. Tô pensando se eu jogo a parada do Haddad aqui logo. E ele tá fora da cegueira? Mas a galera tá dentro, né? Tá dentro, né? Cara, eu posso... Me arriscar para um bem maior. Tá dentro. Tá dentro. Ah, não! Puta merda. Assim! Will? Sai daí. Beleza. Tem um ataque extra, senhoras e senhores. Foram mais dois. Pode vir, galera. Caraca, a mulher fez um... Fez uns movimentos diferentes. Espera aí. Tomou. Que ódio, véi. Porra, é essa, bicho? O inquisitor tá muito apelão, cara. Ai, fodeu. Não, já acabou minha estratégia. Já era, já era. Imune à cegueira. Porra, que raiva, velho. Que raiva, velho. Putz grila, maluco. Que raiva, velho. Meu Deus do céu! A história ainda tá de boa! Só não tá enxergando ninguém, né? Pô, pra fazer qualquer coisa com a história eu vou ter que entrar na névoa. Boa Starion! Três danos! Erro! Nove! Erro crítico! O jogo não se abençoe. Caminho interrompido por quem, véi? Como assim que eu me interrompido, maluco? Olha isso, cara! Caraca, o inquisidor ele tem voz de demônio, brother. Já era. Eita, paladino! É pra isso que você serve, querido. Foi pra isso que você foi contratado. Próximo! Boa, tá todo mundo com HP alto, véi. Feliz! Já foi, né? Morreu não! Ficou desorientado. Um ponto de vida. Um ponto de vida. Boa! Boa! Eu acho que o Will tá com toque necrótico, né? Não vou nem usar magia de... Todo mundo tá com toque necrótico. Não dá pra usar magia de cura. Não. Bom, o paladino já era Poxa, o outro tá batendo em quem ali? Ai meu Deus do céu Não entendi essa escuridão que puxou não, é? GG, né? Ah Olha o tanto de inimigo que falta ainda, bicho Ok Ok Boa, deixou com um ponto de vida Ah, vamos nessa, velho Ok Acertouzinho crítico, tranquilão Brauma Levei mais um comigo A música tocou de novo Dá pra levantar o paladino? Até dá, hein Ela não curou porque ela tá sob efeito do toque necrótico ainda O Will curou porque também não tem toque necrótico nele Mas Impossível, né? Olha isso Agora tá Agora tá T Umu-Gai Ten Fast I must heal Valeu Talvez eu tenha que trocar as flechas do Will Pra ajudar, né Meu personagem acabou de levantar Não tem ação, morre aí de novo GG, né Mais uma Olha o tanto de personagem que tá vivo ainda Sobrou quem? Sobrou Paladina É Vamos lá, né Vamos ver o que dá pra fazer ainda nesse combate Tá ficando... Tá impraticável, pô Do jeito que tá aí Tá impraticável Tá impraticável, pô Tchau 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 Tchau